Música A festa junina internamente já é consolidada, há muitos e muitos anos nós temos uma frequência de um público muito bom participando da nossa festa junina então já virou uma tradição aqui na nossa cidade, a nossa festa e a nossa programação aqui no Sesc Anápolis Está muito bom, gostei bastante das barraquinhas, super organizado A comida também já está bem gostosa, já comi algumas coisas e estou com expectativa boa para o bingo daqui a pouco também para ver se eu ganho alguns prêmios A programação da festa junina aqui no Sesc Anápolis aconteceu em 5 dias Começou na terça e na quarta com a programação da educação infantil onde os familiares vieram participar com a gente aqui, nós tivemos uma festa linda Quinta-feira nós tivemos a presença do grupo Vida Plena, que é o grupo de idosos aqui da unidade que vieram também participar, tivemos o quadrilho improvisado, é uma programação muito voltada para eles eles fizeram uma apresentação e foi fantástico Ontem e hoje nós estamos finalizando com toda a comunidade, com a programação aberta para a comunidade para vir participar com a gente aqui no nosso arraial E hoje, finalizando com o grupo aí, os nordestinos de Goiás, vai fazer uma festa muito bonita com a gente aqui Temos bingo, quadrilho improvisado e muita coisa boa É o terceiro ano consecutivo que a gente está participando dessa festa aqui no Sesc Anápolis Para a gente é um prazer enorme, gigantesco, fora uma bagagem de experiência para o nosso trabalho Então todos os anos que a gente tem participado tem sido maravilhoso O retorno do público também tem sido positivo, então a gente fica sempre feliz com o convite Todo esse espaço faz diferença na vida de todos os músicos, nesse caminho que a gente tem trilhado Então ser valorizado para a gente é muito importante, a gente fica muito feliz, muito grato Eu quero agradecer a cada servidor, a cada funcionário que esteve trabalhando com a gente aqui para que tudo isso pudesse acontecer A gente sabe que o evento é muito grande e se não fosse trabalho de equipe, isso não aconteceria Agradecer também a toda a população napolina que compareceu presente e esteve presente aqui com a gente em todo esse tempo da nossa programação da festa Agradecer também a toda a população da festa